O que aqueles irmãos sentiam, tinha uma resposta, veja. Eu encontro daqui a pouco nesta cidade, dois irmãos. Dois irmãos e um mistério. Inacreditável a história que vocês vão daqui a pouco, junto comigo, começar a tentar a desvendar. Dois irmãos que nunca... Dois irmãos que não sentem. Dois irmãos em Campina do Monte Alegre que não sentem. A história que vocês vão, junto comigo, começar a investigar, ela é, chega a ser inacreditável. Me afirmaram isso, Geraldo. Vá pra Campina do Monte Alegre. É aqui, junto com você a partir de agora, mais uma história inacreditável que o Balanço Geral vai contar. Aonde eu nasci, minha criança, o cara fala que é inacreditável. Eu faço tudo. Sim. Isso não é mal. Quando tem roça, eu vou na roça. Esses dois irmãos, que segundo a história, eles não sentem nenhum tipo de dor. Você não sente nenhum tipo de dor? Nada. Marisa, você já sentiu algum tipo de dor? Não. Nunca senti dor. Nada. Nada? Nada. Só de fazer isso aqui, claro que dói, né? Você sabe disso, isso aqui é uma agulha, não façam isso, por favor. Não preciso nem pedir, né? Claro que eu não vou machucá-lo, claro que eu não vou apertá-lo. Mas olha, só pra vocês terem uma ideia, só isso aqui já tem que doer. Olha aqui, o que você tá sentindo? Não, não. Eu tô sentindo pra você cutucar, só. Não incomoda? Dá uma olhada. Não incomoda eu estar fazendo isso em você? Não, tranquilo. Ela pega a panela quente? Pega. Quando ela tá com pressa, tá queimando alguma coisa no fogo, o guardanapo não tá na cozinha, ela corre lá e já pega a panela com a mão e põe na pia, pra temperar o feijão, pega a panela, a frigideira, essas coisas e já... E daí eu até falo pra ela, não pegue com a mão, vai machucar seu dedo. Ela pega, faz até o barulho da bolha, fica vermelho mesmo na hora. Muito quente. Tá fervendo. Olha, a lente da câmera vai ficar embaçada agora. Quer ver rapidinho, quer ver? Olha isso, tem truque? Aí, foi, já. Embaçou, tá vendo? Quente ou não? É truque? Ah, porque é truque. Embaçou completamente. Deixa eu dar uma limpadiga. Olha lá. De repente vocês acham que pode ser alguma brincadeira, alguma coisa, né? Quentíssimo. Tá quente ou não tá? Tá? Enfim, só coloca o dedo rápido nesse sentido, só pra ver. Não, pelo amor de Deus, mulher. Eu não sinto nada. Eu pego a panela pra mim na mão. Hã? Deixa ela colocar a mão até dentro da água quente lá e não sinto nada. Não para com isso, não, não dá. Não dá. Até por respeito a você, minha querida. Qual que é o mistério que envolve esta mulher e também o seu irmão? Estamos aqui em Campino do Monte Alegre pra contarmos a história dos dois irmãos. Qual é o mistério? Os irmãos que não sentem dor. O caso dos dois irmãos impressionou, mas o daqui de Lins vai te impressionar mais ainda. Ela convive com isso há 15 anos. Você consegue imaginar? Eu tenho pessoas próximas a mim que têm problemas de saúde, problemas hormonais, a disfunção hormonal que causa dores nas pessoas. Todos nós temos. Você já pensou você ir no médico, passar por mais de 30 médicos? 30 médicos e... E ninguém dá uma certeza, olha aqui, Laura, Laura, você tem isso. Porque até quando a gente está doente, eu me lembro, porque eu passei por isso, numa situação que eu tive que fazer uma cirurgia. Minha mãe, quando minha mãe estava doente, eu me lembro disso. Aliás, hoje, sábado, dia 20 de julho, aniversário de vida da minha mãe. Se estivesse viva... Minha mãe, quando minha mãe estava doente, eu me lembro, 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 eu me lembro,